E aí galera esperta do YouTube, tudo bem com vocês? Vamos resolver uma questão aí clássica, de matemática básica. Questão aí não muito fácil, mas fazer uma dessa aí, entender uma dessa vale aí por umas 5 faces, 10 faces. Se a torneira A enche o tanque em 2 horas e a torneira B em 4 horas, quanto tempo as duas enchem o tanque? Vamos fazer um estudo aqui em relação à torneira. Vamos colocar aqui em cima. Torneira, vou colocar aqui, torneira A. Em relação à torneira A, vamos colocar aqui duas grandezas. Grandeza tanque e grandeza horas. Vamos colocar tempo, esse tempo vai estar em horas. O tanque todo para ser enchido, em relação à torneira A, são 2 horas para encher. Qual a parcela, ou qual a fração do tanque que vai encher em uma hora? Aqui é fácil, se o tanque todo enche em duas horas, em uma hora vai encher menos do tanque. Então, diretamente o proporcional tem que multiplicar cruzado. Vou fazer assim, 2 vezes x, 2x. E 1 vezes 1 vai dar 1, tá bom, galera? Então, nós vamos ter aqui que x é 1, esse 2 que está multiplicando passa dividindo. x é igual a meio. Ou seja, nós vamos encher metade do tanque em questão de uma hora. Por que eu estou achando uma hora? Para mim ter o mesmo horário, o mesmo tempo, eu vou analisar o que vai acontecer, o mesmo tempo em relação à torneira A e em relação à torneira B. Então, a torneira A em uma hora, ela vai encher metade do tanque. A torneira B, nós sabemos em 4 horas o que acontece. Nós vamos colocar aqui tanque e tempo em horas. Em relação à torneira B, nós sabemos que ela enche o tanque todo, um tanque inteiro, que é o tanque todo, em 4 horas. Qual a parcela do tanque que vai estar enchendo em uma hora? Eu preciso analisar isso dentro de uma hora, tá, galera? Aí nós vamos fazer o quê? Multiplicar cruzado aqui. Então, 4 vezes x dá o quê? 4x, galera. 4x vai ser igual a quanto? 4x vai ser igual a 1. Ou seja, x, vou passar esse 4 dividindo, vai ficar igual a 1 sobre 4. Ou seja, em uma hora, em relação à torneira B, nós vamos encher um quarto do tanque. Eu tenho que encontrar em uma hora? Não, eu posso encontrar em duas horas. O importante é que seja o mesmo tempo que eu tenho. Eu tenho que saber, no mesmo tempo, aqui, na torneira A e na torneira B e na torneira A, quanto que eles enchem do tanque. Eu escolhi uma hora. Agora nós vamos fazer as duas juntos, tá? Vamos colocar aqui, ó. Torneira A mais a torneira B, né? Só que antes nós vamos fazer o seguinte. Se eu somar meio, metade, a torneira A em uma hora enche metade do tanque. A torneira B em uma hora enche um quarto do tanque. Então, se eu somar 1 meio, né, mais 1 quarto, quanto que dá isso? Nem mínimo precisa tirar aqui, né? Porque como a parte de baixo é 4, nós mantemos ela, porque o 4, né, que é a parte de baixo, dá para dividir por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, aqui vai dar um total de 3 quartos. Ou seja, agora nós vamos fazer aqui, ó, um esquema muito interessante. Torneira. Vamos escrever aqui, ó. Torneira 1 mais a 2. As duas juntos, né? Vamos analisar as duas juntos. Então, vamos ter aqui, ó, a grandeza tanque, né? E vamos ter a grandeza tempo em horas. Espia só, galera. O tanque, a gente sabe que 3 quartos do tanque, agora é as duas torneiras juntos. 3 quartos do tanque vai ser enchido em uma hora. Só que o interessante para a gente é saber quanto tempo que elas levam para encher o tanque todo. Um tanque inteiro vai demorar quanto tempo, né? Aí nós vamos fazer o quê? Multiplicar cruzado, né? E não vai ficar difícil. Vou passar um traço aqui para ficar melhor de entender. Então, vai ficar aqui, ó. Multiplicando cruzado, vai ficar 3 quartos de x é igual a 1, né? Então, x é igual a 1. Esse 1 eu vou colocar 1 sobre 1, porque nós vamos ter que passar esse 3 quartos dividindo, tá? E aí, como é que resolve divisão de fração, né? Tu conserva aqui a primeira fração, que é 1 sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 4 terços. Então, isso aqui vai dar 4 sobre 3. Galera, a resposta é que para encher o tanque inteiro vai demorar 4 terços de uma hora. Galera, 4 terços, vou colocar aqui, ó. A gente vai ter que fazer a divisãozinha, né? Se eu dividir aqui, ó, 4 por 3, olha como é fácil. Vai dar 1, 1 vezes 3, 3, vai sobrar 1. Então, isso aqui é horas. Então, vai dar uma hora inteira, né? Isso aqui corresponde a uma hora inteira. Vamos colocar aqui, ó. 4 terços é igual a uma... Corresponde, né? A uma hora inteira, tá? Mais 1 terço de uma hora. Uma hora é 60 minutos. Então, vai ficar uma hora mais... No lugar de horas aqui, eu vou colocar 60 minutos. Para a gente achar aqui, é em minutos, né? Nós estamos fazendo essa partezinha aqui. Está meio complicado o espaço aqui, mas vamos lá. Então, vai ficar uma hora. Aqui já é em minutos, tá, galera? Já é em minutos. Então, 60 vezes 1 vai dar 60. Vai ficar 60 sobre 3 minutos. Ou seja, 1 hora, 60 dividido por 3, vai dar 20 minutos, tá, galera? Foi só transformar a fração 4 terços em horas e minutos. Dá 1 hora e 1 terço de 1 hora. 1 terço de 1 hora é 20 minutos, tá? Então, ficou aqui a letra D, tá? A resposta aqui é a letra D da questão. Uma questão aí, nós agradecemos primeiramente a Deus, né? Pelo sucesso aí do nosso vídeo, do nosso canal. Para você que chegou até o final desse vídeo, parabéns, né? Eu quero pedir para você se inscrever lá no Facebook, no grupo nosso. Nós temos um grupo, temos ajudado muitas pessoas lá, né? As pessoas estão se ajudando lá também. Entra lá em grupos, no menu grupos e digita lá. Matemática boa, né? Pede para participar do nosso grupo. Eu vou ter todo o prazer de colocar você. Também procura aí na internet, no Facebook. Nós criamos uma página, né? Só que a página é diferente. Você tem que pedir para curtir. Curte ela, né? Você tem que pedir não. Você vai lá e curte a página. E passa a ser nossos seguidores, tá? Em Êxodo 14, 14, está escrito assim. O Senhor lutará por vocês. Então, somente acalme-se, né? Tem coisas na nossa vida que nós temos que resolver. Deus nos deu autoridade. Deus nos deu capacidade. Deus nos deu força. Agora, tem coisa que não adianta ficar preocupado, né? Tem pessoas que se preocupam tanto com coisas que vão além da sua capacidade. Aí você vai ter que confiar em Deus. Não tem outra situação, né? Então, tem coisa na nossa vida que nós temos que depender de Deus. Confiar nele, né? E ele vai lutar por nós. E ele vai trabalhar naquela situação para nos dar a vitória, né? E isso Deus se agrada naqueles que nele confiam. Mas, para a gente alcançar, né? Essa vitória, nós vamos ter que confiar em Deus. Nós vamos ter que depositar a nossa confiança em Deus. E muitas pessoas não estão fazendo isso. Estão tentando resolver coisas que ele não tem condição de resolver com a sua própria inteligência, com o seu próprio braço. O braço de Deus, você pode ter certeza, que é muito mais forte, né? E não conhece derrota, nosso Deus. E ele quer e vai lutar por mim e por você, se nós confiarmos nele de todo o coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.